Madalena O que é meu não se divide Nem tampouco se admite Quem do nosso amor duvide Até a lua se arrisca no palpite Que o nosso amor existe Forte ou fraco, alegre ou triste Madalena O peito percebeu Que o mar é uma gota Comparada ao pranto meio E que certa quando o nosso amor desperta Logo o sol se desespera E se esconde lá na seta É Madalena O que é meu não se divide Nem tampouco se admite Quem do nosso amor duvide Até a lua se arrisca no palpite Que o nosso amor existe Forte ou fraco, alegre ou triste Amada Amada Madalena 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 Matalena A CIDADE NO BRASIL Obrigado, Jace. Obrigado, Jace. Obrigado, Jace. Obrigado, Jace. Obrigado, Jace. E aí, o maior grande band. Ivan Lins. Obrigado, Jace.